O programa Força no Esporte é um esforço do Estado brasileiro de proteger e amparar as crianças, no caso das escolas públicas, das áreas mais carentes do nosso país, que aproveitam no contraturno da sala de aula o espaço das Forças Armadas, a infraestrutura das Forças Armadas para a prática de esporte, atividades recreativas, reforço escolar, artes. E o Ministério da Defesa, além de emprestar monitores e o espaço físico para esse programa, recebe o apoio do Ministério do Esporte na forma de material e equipamento e o apoio do Ministério do Desenvolvimento e Ação Social, que oferece a alimentação com recursos que destina para os quartéis. Hoje nós temos cerca de 150 organizações militares das três forças espalhadas pelo Brasil que aderiram a esse programa. Então, o jovem, são dois períodos, tarde e manhã. Então, naqueles períodos que eles não estão nas suas respectivas escolas, eles recebem duas refeições. Os resultados são muito positivos, realmente é um programa fantástico e uma participação muito forte das Forças Armadas, eu tenho certeza que isso faz muita diferença. Além do que, nós também podemos, já estamos alertas para isso, na busca de novos talentos, que poderão compor futuramente. Quem sabe, os nossos atletas de alto rendimento, que inclusive farão parte da Olimpíada desse ano. O que a gente visualiza como interessante é a gente apoiar as crianças e as crianças levarem uma imagem da nossa instituição como de uma instituição de alta credibilidade. É gratificante, entendeu? É tanto que eu estou aqui voluntariamente, voluntariamente. E o resultado é nítido. Os pais procuram, eles querem colocar os filhos no projeto, eles indagam se tem como colocar mais crianças e elas permanecerem mais. Eu, particularmente, sou muito feliz com o projeto. Fazemos aqui, numa escala reduzida, com 800 crianças atualmente, o que fazemos em todo o Exército Brasileiro, que é educar e não apenas ensinar. O que vocês têm de fazer? As crianças, as crianças, eu vou perguntar para entender. As crianças, eu vou perguntar para entender. E as crianças, eu vou perguntar para entender. E as crianças, eu vou deixar de fazer?